Educandário Annaline, primeiro ano, professora Beth. Boa tarde, crianças. Como vocês estão? Hoje é quarta-feira, dia da aula de ciências. Vamos fazer uma revisão no caderno sobre os órgãos dos sentidos e a fase da vida, ok? A visão, o paladar, a audição, o tato e o olfato. Bom, através dos sentidos, sentidos e cinco sentidos, podemos perceber as coisas ao nosso redor. A visão, observamos a natureza, o paladar, sentimos os sabores. A audição, ouvimos músicas, os sonhos. O tato, através da nossa pele, podemos sentir as sensações, se é macios, se é frio, se é quente e o olfato, podemos sentir os cheiros. Também, a fase da vida. Nós vamos ver a fase da infância, da adolescência, a fase adulta e da velhice. vocês observam que tem aí o crescimento desse garotinho chamado João. Ele vai crescendo, se tornando um adolescente, um adulto com mais responsabilidades, trabalhando e depois com o passar do tempo, ele vai envelhecer. Vai pegar seu caderninho para fazermos essa atividade. Abre aí na primeira folhinha em branco, cuidado para não pular várias folhas, observa com carinho. vai escrever o cabeçalho completo, com data, nome da professora, da turma, o seu nome completo e pula uma linha, faz um x, pula uma linha e escreve tarefa de ciências. No primeiro quesito, você vai observar no quadro as fases da vida e coloque na ordem certa. Você observou lá com João qual é a ordem e você vai escrever nas linhas abaixo qual é a ordem correta, ok? Aqui tem adolescência, infância, adulta, velhice. Pula duas linhas e escreve o segundo quesito. Faça um desenho da fase da vida em que você está. Você vai desenhar a si mesmo, ok? Não esquece de pintar, tá, crianças? Pede a mamãe para pausar o vídeo, para você poder copiar as atividades com calma, sem pressa. Vamos para o terceiro quesito. Complete de acordo com o que você aprendeu. Você vai escrever aqui no final das frases as palavrinhas que completa a frase. Nós ouvimos sentimos por meio das, das o que? Orelhas. Enxergamos por meio dos, dois o que? Sentimos o cheiro por meio do, sentimos o gosto por meio da língua. É a língua que nos permite sentir sentir o sabor, ok? Não é a boca, é a língua. Percebemos coisas macias por meio da pele. Também não vai escrever mãos, é pele, ok? O quarto quesito, assinale o sentido que foi usado em cada uma das situações. Você vai marcar um desses nomes dos sentidos que é, corresponde à frase. Vou dar um exemplo. Mas que cheiro horrível! Você sente esse cheiro através do paladar ou do olfato? Do olfato. Então, você vai fazer um X aqui, ok? A música está muito alta. Você ouve essa música através da audição ou do tato? Marca um X no correto. Que toalha macia! Você sabe disso através da visão ou do tato? Marca um X corretamente, ok, crianças? E aí, encerra a tarefinha do caderno. Você vai pegar o seu livro de gramática na página 40, 41 e 42. Vamos voltar algumas folhas. Por quê? Vamos revisar as palavrinhas escritas com a letra H. Eu sei que já estudamos essas letrinhas, mas como houve algumas atividades que precisavam ser feitas anteriormente, vamos revisar agora, ok? Não está errado voltarmos o assunto, tá certo, crianças? Nunca é demais aprender mais um pouquinho. Então, vamos lá revisar as sílabas da letrinha H. Você lembra que a letrinha H não tem som. Ela fica com o som da vogal que a segue, ok? A, E, I, O, U Encerro por aqui nossa aula de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo da tia! Tchau, crianças! Tchau, 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 tchau